Estamos aqui em Presidente Prudente, encontro regional, encontro que é muito importante para a nossa região, para o interior aqui de São Paulo, principalmente para quem não tem muito tempo, condição de ficar indo a São Paulo. Então é muito importante esses encontros e você que está próximo aqui da região, dos próximos encontros, não deixe de ir, porque vale muito a pena. Parabéns para toda a organização, a nova diretoria. Sucesso!